Bom, pensei que vocês estão muito felizes por essa oportunidade Eu agradeço a Deus pela vida do Rafael Eu falei com Deus, eu falei, Senhor Eu queria ter apenas uma voz Dessas que passaram por aqui Pra dizer o quanto eu sou feliz pela vida desse jovem Desde que eu o conheci O Senhor tem mantido um desejo em nossos corações de estar orando por Ele Eu ainda não sei o que Deus vai fazer Mas eu sei que é grande Não sei como Deus vai fazer, mas vai acontecer Você sabe disso? Porque Deus garante aquele que Ele chama Meu pastor, pastora Mandou um abraço pra uma alegria, pra todos Eu amo vocês Mas eu sei que nessa noite Nós estamos aqui para adorar o Senhor Pela vida do Rafael Pelo querer do diabo Ele já teria tragado essa vida Mas o Senhor tem mantido o Rafael aqui Porque Deus tem obra E eu adoro a Deus Não pelo que Ele já fez Mas pelo que Ele vai fazer também E pelo que Ele está mantendo de pé E nessa noite Eu digo para o Rafael Que ainda que Ele não veja Ele confie no Senhor Ele confie nas promessas do Senhor Ainda que para te servir Jesus Eu tenha que chorar Disse eu irei Porque comigo Estarás Sofrer contigo é bem melhor Do que errar Perdoa Perdoa-me Porque às vezes eu não consigo nem rolar As lágrimas As lágrimas Meus olhos Vêm Molhar Mas isto é o sinal Que está Neste lugar Ainda que Para servir a Deus Eu tenho que chorar Eu sempre Eu sempre Seguirei Porque comigo Ele prometeu Que está Sofrer com Ele É bem melhor Do que errar Perdoa-me As vezes Eu não sei Não sei Não sei Como expressar Tem lágrimas Que eu não sei Mas elas vão rolar Isso é sinal De que comigo Deus está O meu melhor Eu quero te dar Eu vim me derramar A Deus me Ser Tua imagem E semelhança É o desejo Do meu coração Se o meu corpo errar Nunca sinto Meu coração Clamará Por ti A graça Me pôr A Tua misericórdia Vem me envolver A Tua glória Tua glória Eu quero ver Eu quero ver Se a louva Está santidade E poder olhar Por um santo Do estado Eu venci Eu quero ver Eu quero mais de Deus 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 Então sempre é O meu melhor Eu quero mais de Deus 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 Porque eu vou me arrepender e me condenar Eu vou no monte, Senhor Abaça, abraça, abraça a mim Aleluia, amor, meu chico, Deus Ele é em você Tua paz eu quero ver Quero pedir a tua santidade E me curar Tua paz eu quero Só se aquecer Só se aquecer Eu quero uma defesa É que tá lá Aleluia, Deus Aleluia, Deus Aleluia, Deus Aleluia, meu Deus Aleluia Aleluia Que está tomando água Água que mura e picada Ele te sacia nessa noite É só você abrir a tua boca E confessar a tua necessidade Ele vai te saciar Adore a Ele como quem tem sede Adore a Ele como quem tem necessidade Adore a Ele como quem sabe quem Ele é Adore a Ele como Ele é Adore a Ele E o meu corpo errar O teu caminho chegou Meu coração clamará por ti Abraça-me com tua miseria E o meu coração clamará por ti Eu tenho, tenho sede Que você seja alguém que provoca sede Que você seja alguém que provoca sede Rafael, que você seja alguém que provoca sede Quero ver que você seja alguém que provoca sede Eu quero conhecer, eu quero conhecer, eu quero conhecer Eu quero exalá Eu quero exalá Eu preciso exalá Eu preciso exalá Eu preciso exalá Mais, mais, mais de Deus Eu preciso exalá Eu preciso exalá